Oi gente, tudo bem? Então, vou parar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Gente, é amanhã que, olha, eu tô aqui com o meu aparelho ainda, viu meninas? E, tipo, eu vou amanhã, de manhã, né? É amanhã ainda, porque não passou da meia-noite, tá gente? Então, aí, gente, eu tenho que arrumar minhas coisas ainda. E, tipo, eu tô bem atrasada, porque... Na verdade, não, porque minha mãe ainda tá arrumando minhas coisas dela. E eu vou arrumar as minhas que estão ali. Não são os pontos ainda. Gente, eu não sei se isso é picado de um mosquito, mas parece. Tá. Aí, gente... Não, gente, primeiro... Não, eu não vou falar, né? Será que eu falo do meu material escolar 2018? Não, eu vou tentar fazer um vídeo quando meu material escolar estiver pronto. Vou tentar, gente. Vai ser difícil muito. Porque eu ainda nem comprei a minha mochila. Eu ia com a minha mochila, essa aqui, que eu tô agora, mas não vou mais, não. Minha mãe tá procurando umas mochilas, um tênis pra eu ir. E, gente, tá complicado, né? Mas... Mas... Vou assim, ó, botar aqui. E, gente, ó... Melissa, porque eu amo Melissa, viu meninas? Olha só. Olha o que eu comprei. Olha, gente, esse cheiro de Melissa. Olha. Gente, eu sou muito daquelas pessoas que gostam de usar isso, gente. Eu gosto daquele status bem tão mesmo. Não sei porque eu gosto, mas eu sou dessas, né, meninas? Olha, gente. Ai, que cheiro maravilhoso. Quem conhece Melissa sabe. E aqui, ó... Assim e... Assim, ó. Gente, é muito lindo esse tênis. Como vocês acharam que não é. Mas fica bom no pé. Ó, até rimou. Mas, né, vocês vão ver mesmo que fica maravilhoso. Quando eu olhei, achei bem... Bem bosta, bem bosta. Né, meninas? E quando eu... Aconteceu. Não queria comprar ele? Não queria, porque ele é caro. Mas eu tive que comprar. Porque ficou lindo no meu pé. Depois eu mostro. Gente, ó, aqui tem outra. Fiz um pouco que eu abri ainda, mas aqui tem outra ainda. Ai, gente. Gente, eu não tô postando mais nada. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo, ó. Será que aqui tem outra? Já pensou? Gente, o aparelho tá... Tipo, meu dente tá... Tá incomodando, né? Que ele incomoda. Muito, cara. Muito. E, gente, cara, eu não sei qual é o meu problema, que eu não tô mais postando nada. Tipo, eu tô só gravando e não tô postando. E, tipo, era pra eu ter postado desde ontem, ontem. Eu não postei. Deve estar achando que eu morri, alguma coisa do tipo. Ou nem se importa, mas tudo bem. Ai, gente. Isso que importa, né? Tá, gente. E primeiro... Nossa, sim. Spoliers. Deve ter spoliers já. No meu material escolar. Vou deixar tudo ali. Né, gente? É, gente. É isso. Depois eu volto com vocês. Beijo.